A programação da nossa agenda para este fim de semana. Nos dias 22 e 23 de julho, acontece a Feira Estadual de Artesanato em Dois Irmãos. Uma das maiores feiras do estado com produtos variados. De 22 a 25 de julho, tem a Festa da Colônia em Flores da Cunha. Um dos mais tradicionais eventos da Serra Gaúcha, com homenagem aos imigrantes italianos, colonos e motoristas. E por falar em motoristas, dia 23 vai ter a festa dedicada a eles, em Guarani das Missões, junto à 14ª edição do Porco no Rolete. E para fechar a agenda, tem a mostra da Boia Campeira, dia 3 de agosto, em Passo Fundo. E para fechar a agenda, tem a mostra da Boia Campeira, dia 3 de agosto, em Passo Fundo.